Música 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 Sua esposa Graziella E todos aqui Todos os pinteiros Edson Bão, Fran Edson Que trabalharam 60 dias Para acontecer Essa festa maravilhosa organizada Eu espero que todos vocês Realmente estejam Com o mesmo espírito Que eu estou com o Primeiro Ademão de São Domingos Como nosso prefeito também Para passarmos esses 5 dias Para fazer festa Para brincarmos Para nos beijarmos, abraçarmos Nos aconchegarmos E vamos esperar Que as outras coisas aconteçam Depois de quarta-feira de cinza Um grande abraço, um grande beijo Quero aqui agradecer ao nosso vice-presidente Exercício, Rodrigo Laco Sua esposa Rafaela Seu prefeito da Cozão Vou cantar uma música aqui Não sei se aguento, viu gente Que são 60 dias trabalhando Não somente no nosso pinto na madrugada Mas também no nosso circuito E também o nosso carnaval Então vamos lá de música Eu espero que vocês gostem Não sei se eu conheci que eu estou com o reto Eu não sou cantora Certo? Bora Eu vou ter vencido Agora Eu vou ter vencido Meus amigos falam que eu sou demais Minha salva de ela que eu sou demais Minha salva de ela que eu sou demais Você só pode ouvir você com amor Minha salva de ela que eu sou demais 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 Se eu achar o levo, até praia Chega o levo e vai, vai, vai Ai, meu amor Ai, 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 amor Ai, 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 amor Ai, 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 amor Vem, 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 vem Amor Rapazão Amor 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 Amém. 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 Ela me perde mais, você me faz o bem E se tem o que você se livrar Ela me perde mais, você me faz o bem Ela me perde mais, você me faz o bem E então, você me perde mais, você me faz o bem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 Ah, ei, vou te mostrar no meu mundo E você vai me rir do que eu sou Você vai o meu amor Sei que faz você E você vai me ficar vivo aqui Porque eu vou lá já me parou Vou te levar pra mamãe, vou te dar um sorriso Essa noite é brasil e o meu lindo E você vai me rir do que eu sou E não penso pra vocês Seu teu amor é sabes E você vai mornar E essa noite é brasil Versos é brasil e o meu lindo Eu vou te analogizar Quero você abraçando a minha irmã! E para... 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 Música Música Obrigado gente, que Deus abençoe a cada um de nós, a todos os filhones aí, vamos brincar na paz, é o carnaval na paz, aleluia, já já vem chegando na Santos, que Deus abençoe a nós, muito obrigado, até a próxima, tchau! Música